Está começando mais um vídeo da Santos TV. Inscreva-se no nosso canal. E aí, só aqui, só sobre esta, só nos vão acertar, e quatro ao outro, quatro ao outro, perfeito. Vale, vamos. E aí, adelante do disco, dois tocas obrigatórios, controle e passe, por baixo, por baixo. Um pouco mais atrás, isso aí, bem, aí está, bem, bem, dá-lhe, 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 dá-lhe. E aí, bueno, corta, corta, te dá-lhe. Vídeo, me dá, me dá cuidado, vamos. Está! Está! Lleva com o Wesley! Ah, está... Bem, bem, bem! Apreta, apreta sempre, e te pará antes, antes que pare, te pará, aunque seja dois metros, e segue avançando.